Os últimos dois anos não foram fáceis. Enfrentamos situações que nunca imaginamos que enfrentaríamos. Tivemos que proteger uns aos outros. Tivemos que nos reinventar, nos adaptar, para que pudéssemos combater, superar e vencer. Sabemos que a pandemia ainda não acabou. Sabemos que ainda temos muitos desafios a enfrentar. E é exatamente por isso que a LHZ trabalha incansavelmente em soluções para entregar a cada um dos nossos clientes maquinários, insumos e um suporte cada vez melhor. Ressaltamos que no próximo ano estaremos juntos para que você tenha conosco uma experiência sem igual. E desta forma desejamos a todos os clientes, fornecedores e parceiros um feliz Natal e um próspero ano novo. Esses são os votos da LHZ. Pensando sempre em você.